Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, quero me livrar do óculos, pelo menos à noite, nos finais de semana, pensei nas lentes de contato, qual a melhor indicação e quais os cuidados deve ter? Boa tarde, Dr. Claudio. Boa tarde, Maíta, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, vamos falar hoje sobre lente de contato. A lente de contato é uma ótima alternativa para deixarmos de usar o óculos momentaneamente. Temos a cirurgia refrativa, em que você tira o óculos por um período da vida, e nós temos a lente de contato, que você fica horas sem o óculos. Pode-se usar lente de contato de manhã, à tarde e à noite? Sim, você pode colocar a lente pela manhã e tirar a lente à noite. Quais são os cuidados? Na hora que você faz um teste de lente de contato, que deve ser feito com oftalmologista ou dentro de um serviço oftalmológico, você vai aprender a higienizar as mãos, a higienizar a caixinha das lentes, a higienizar a própria lente, quais produtos você pode usar e a maneira que você pode usar. Quero usar só para jogar futebol ou sair no final de semana, não há problema. Temos lentes diárias, temos lentes mensais e anuais, mas sempre pergunte para o seu oftalmologista qual a melhor lente para utilizar. Nada de lente de internet, de ótica, farmácia, não, sempre com o seu oftalmologista. Então, posso usar lente para sair ou praticar esporte? Com certeza, é um excelente resultado e você vai se sentir muito bem. Obrigado, até a próxima! Obrigada pela participação, Dr. Claudio.